Você já falou do pânico, mas antes eu quero mostrar uma coisa ali, que você me deu oportunidade em 2016, e você sabe o que eu vou falar, né? Sei, sei. Você sabe, né? Vocês se beijaram na boca? Sim. Não, mas a gente deu um selinho já. Deu um selinho de alegria. Selinho de alegria. Vários, isso aí foi vários. Nesse dia aí, vários. Isso aí, vários. Mas, tem o vídeo aí do... Eu sei qual que é, olha lá. Do beijo. Galera do Disney, do Spotify. Olha lá. Vamos lá pra imersão agora, hein? Você sabe, né? Você sabe do que eu tô falando, né? Você que me convidou, vamos lá. Foi. Deixa o vídeo primeiro, depois eu falo. Eu queria dar um selinho no Gustavo Lima. Mano, é o Gustavo Lima, velho. Só o Gustavo Lima só me xingar, zoar, velho. Porque ele é da gente. Tá maluco. Que delícia, cara. Mano, que humildade do embaixador, hein? Não, porque a gente tava causando, né? Eu me esperei em você, tá? O Júlio chorou esse dia. Você chorou? Chorei pra caralho. Meu Deus! Não, ó. Groselha Talk. Não! Você gostou, né? Ô, Júlio, a galera do Deezer e do Spotify tem que vir no YouTube ver. Por favor, por favor. Você que tá aí, ó. Deezer, Spotify, Groselha Talk, acompanhe. Assistam com nós. Demorou? Tá aqui na descrição? Tá, tá. Tá na descrição. Só clicar. E tem também... Vai colocar... Tem o QR Code. Qual é o QR Code aqui na minha mão? Não dá pra ir pra sua mão, porra. É uma porra. Deixa quieto. Valeu, Júlio. Fudeu a produção do E aí, ó. Aqui, ó. Não, esse dia, mano. Tipo assim, olhando esse vídeo, a gente parece dois chatos do caralho. É o que acontece? Foi um convite do Gustavo Lima. O primeiro artista gigantesco que me deu oportunidade, me divulgou, foi o Gustavo Lima. Júlia? Um dia eu tava em casa. Como é que aconteceu isso? Eu tava em casa, de madrugada, editando vídeo, eu editava ainda. Comendo Doritos Qual sabor? Doritos, porra Gordo é foda Desculpa, é verdade Aí, do nada Como é que fala? Uma notificação do Gustavo Lima No DM? De Instagram? Não, ele postou publicamente pra todo mundo ver Notificação do Gustavo Lima Que vídeo sensacional Cossiello, tamo junto Eu fiz um vídeo falando das músicas dele Porque eu acompanho muito, eu gosto muito Sempre gostei, desde a infância Aí eu fiz um vídeo criando uma história Com todas as músicas dele Meio que fazendo a história da carreira dele Só que do meu jeito, louco Aí o Gustavo Lima adorou, divulgou Mano, eu travei no fim do computador Mano, qual que é a sensação? Sem saudade, no coração você gritou Eu fiquei por uma hora parado Isso não é piada, eu fiquei uma hora parado Printei pra caralho Mandei nos grupos, nem sei se tinha Que ano que foi aquilo Acho que foi em 2015 Tinha WhatsApp? Já tinha, tinha Tinha, tinha WhatsApp é de 2011 Tinha Acho que eu que não tinha celular Mas a gente Pior que era mesmo Você tinha celular, mas não funcionava WhatsApp Não funcionava WhatsApp Aí mandando pra todo mundo Meu celular era um Moto G Lembrei agora Mas acho que tinha WhatsApp, né? Tinha, tinha Eu que não tinha baixado Você não sabia usar Você não sabia usar Você não sabia usar Toda vez que ele vai fazer convite Eu fico muito feliz E eu admiro essa humildade dele Ele liga O que? Ele liga pra você? Ele liga Toda vez ele não é assessoria Ele liga Júlio Beleza? Meu Deus Arrepia a voz? O que? O Bumbum também é um perigo Fala comigo, bebê Quero muito que você venha Vai ser um prazer te receber Eu falei Meu Deus, mano Meu sonho é te conhecer Eu vou, vou Tô dentro Ah, traz um amigo Aí eu lembrei da história dele Ele tem uma história Uma foto Num barco Navio que você foi, né? Que você conheceu ele no começo da carreira Aí eu falei Mano Tipo assim O Igão é meu melhor amigo Obviamente eu chamaria o Igão Mas eu prezo muito pelas pessoas Realizarem os sonhos delas, mano E ele sempre contava essa história Sempre falava E o Gustavo Lima estourou Depois desse dia Aí eu falei Mano Por mais que o Igão É o meu melhor amigo O Muca também é muito meu amigo Mas eu falei Mano Aqui encaixa o Muca Inclusive eu fui falar com o Igão Falei Igão Vou levar o Muca Você não se importa? Por isso que o Igão não gosta de você Por isso que ele não veio Por isso que ele não quis vir aqui Era pra ser o Igão hoje Não, mas eu falei E eu falei numa boa Tipo assim Pra evitar qualquer B.O. Falei Mano O sonho do cara Conheceu Rever o Gustavo Lima Mostrar essa foto Aí o Igão Viado Muito melhor O Igão falou Eu sou fã pra caralho também Vou ter outra oportunidade Mas leva o Muca Que tem tudo a ver Leva Que animal O Igão é muito irmão Aí a gente foi Chegou lá Conhecemos o Gustavo Lima Eu chorei pra caralho Cheguei Eu chorei Eu pedi pro Muca cortar Mas você já tava bêbado ou não? Tava mais ou menos Você acredita que o Júlio Ficou com vergonha Pediu pro corte Eu fiquei com vergonha Ele ficou com vergonha Eu falei Não tem nada a ver Porque foi a primeira vez Que eu me emocionei no YouTube Antes não tinha nada assim Eu falei Não tem nada a ver Júlio Daí que você tá chorando É um negócio bonito Eu falei Não os caras vão me zoar Os caras vão me zoar E o Gustavo Lima veio Me deu um abração Me deu um monte de presente Falou Toma aqui Aí ele deu uma cachaça pra nós Falou Rebenta É um prazer estar com vocês aqui Não sei o que Aí nós ficou doido Por isso que nós tava causando esse jeito Aí ele se arrependeu De ter dado a cachaça pra gente Não, mas assim Depois desse vídeo A gente olhou e falou Caralho O cara nunca mais vai querer falar com nós Todo ano tem o futebol dele Lá em Patos de Minas Ele liga Meu Deus Julião Queria que você viesse Eu falo Porra, com o maior prazer Uma vez ele mandou um jato me buscar Não acredito Conta isso aí de direito pra nós Ele Vamos Jogo dia tal Tal horário Tem que estar no aeroporto Eu falei Eita, cara, eu embarque Tipo o Neymar, mano Só mandou o jato pra você entrar Não, aí ele falou assim Aí, primeiro ele falou Deu a data, horário, tudo Depois passa pra assessoria, né Essa do jato Como é um evento grande Tipo, jogadores Vão, vai um monte de gente Nesse futebol Aí ele me deu a ligação Me convidou Depois passou pra assessoria Aí a assessoria falou Eu perguntei pra eles Falei Qual a hora do embarque, né Pra eu não atrasar Eles Não Chega aí, tá o horário Falei, cara É estranho, mano Aí eu Meu check-in Meu check-in Preocupado, né Não quero perder Os caras Não, caralho Vem, vem Chega lá Um jato, mano Entra pelo portão tal O hangar tal Falei Caralho Vai de jato Eu não sabia nem O que era o hangar Na época, né O hangar Eu achava que era Tipo a música Do Guitar Hero O hangar 18 A única vez Que eu vi essa palavra Foi nessa música Eu falei O que que é isso Os caras me chamaram Pra tocar rock Não tava entendendo Aí depois entramos Me explicaram Que o hangar era ali E tal Tinha o jatinho dele A gente foi de jatinho Eu tinha uns jogadores Nesse dia Não lembro quem, mano Será que é o Somálio ou não? Não, mano Foi a primeira Você não foi É, a primeira não foi Foi na segunda Ou na terceira É Não lembro Tinha uns jogadores, mano Que eu fui E eu sempre Eu sou muito Tipo assim Eu sou Pô, falo pra caralho Zo, tudo Caralho Você pega um moleque Sei lá Foi em 2016 Se eu não me engano É, essa primeira Acho que foi por aí Tinha porra nenhuma Do nada Tá num hangar Não sabia nem Que era um hangar Andando de jato Ao lado de um monte de jogador Que o Gustavo Lima convidou Eu andei Tava assim, mano Caralho O que que tá acontecendo Na minha vida E olhando Tava tímido, na verdade Pra caralho Pra caralho Não é tímido Medo de tipo Mano, eu tô num lugar Tão legal Vai que eu faço uma bosta Vai que eu falo uma merda Vai que os caras falam Puta, quem chama esse filho da puta É, não chama mais, né Porra, não chama mais esse cara Eu tava preocupado